Aprenda português com... ou não! Monstro! Fantasma! Lâmpada de abóbora! Feliz dia das bruxas! O que é isso vindo aí? Ah, é doce! O On-Nom fica muito feliz com o doce! Se você está feliz, bata palmas! Puxa! O doce está fugindo! E está se mexendo! Cuidado para não cair daí, On-Nom! Vamos tentar de novo? Ih, pulou! Mais uma vez! Que doce malandrinho! Esse doce fujão está deixando On-Nom com raiva! Se você está com raiva, conte até dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, o On-Nom está triste! Se você está triste, enxugue as lágrimas! Não fique triste! Sempre há esperança! O que está acontecendo? Veja! O doce está voltando para o On-Nom! Se você está feliz, coma o doce! Eba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tênis! Tênis! Golfe! Tênis! Tênis! Basketball! Volleyball! Tchau! Oi, On-Nom! Que legal! O que é isso que você tem aí? São casquinhas de sorvete? Veja! Esse sorvete se parece com uma bola de futebol Uma bola de sorvete azul Uau! Sorvete rosa Um e dois Duas bolas de sorvete rosa E agora? Um, dois, três Três bolas de sorvete amarelo Que delícia! E agora? O que virá? Um, dois, três e quatro Quatro bolas de sorvete roxo Uau! Non, volte para ver este da mesma cor que você Um, dois, três, quatro e cinco Cinco bolas de sorvete verde Eba! Que delícia! Ih, Non, eu não sei se subir no sorvete assim seja uma boa ideia Olha só! O Non está terminando de preparar um delicioso bolo Vixe! Que nileca! Agora sim! Esse chantilly deu um toque especial O chantilly está em cima do bolo Mas o quê? Ele está andando? Pega ele, Non! O chantilly está fugindo! Ah, agora faz sentido Era uma aranha travessa que estava no chantilly Será que ela aceita uma uva em troca do chantilly? É, parece que não Puxa vida! Ela está fugindo com o chantilly Corre, Non! Ela está sendo mais rápida que o Non! Não! Uau! Que confusão essa perseguição Vejam só! A aranha se escondeu embaixo da mesa Será que o Non conseguiu pegar o que queria? Ainda não! Essa aranha é muito espertinha Eita! Isso deve ter doído A aranha fugiu e passou embaixo da panela Que perseguição maluca! Agora ela está em cima do quadro Corre pra lá, corre pra cá Agora os dois estão em cima do sofá Lá vai a aranha passar embaixo do quadro Corre ou Non! A correria não tem fim A aranha está em cima da mesa de centro Onde ela irá agora? Embaixo do quadro de novo E lá vem ela correndo em cima do balcão Dessa vez a aranha levou a melhor Vejam só! O Non está em casa preparando um bolo Parece gostoso Ops! Cuidado com o chantilly Uau! Que delícia! Nossa! O chantilly tem pés? Aonde ele vai? O Non! Vai atrás dele! Mas cuidado com os móveis em volta Cadeira Cuidado para não bater na cadeira Quando for atrás da aranha Mesa Tem uma mesa na cozinha do On Non Ai, ai, ai A aranha bateu de cara na... Porta! Cuidado! A onely está se arrumando E está ficando bonita Está na frente do... Espelho! Enquanto isso A perseguição na cozinha continua Cuidado! A aranha está subindo pela... Parede E parou na frente do... Quadro A aranha está achando graça Mas o On Non e a onely não O On Non foi procurar algo Seria essa caixa? Ou essa... Luminária A onely também está procurando E está do lado da... Cama Agora o On Non e a onely viraram super-heróis A aranha que se pude E não é que ela conseguiu escapar dos raios deles? Saiu pela... Janela! Para onde aquela aranha malandrinha foi? Vamos ver? Ha-ha-ha! Ela foi dar o chantilly de presente Pra sua amada! E o On Non gostou da ideia Ele está dando o bolo delicioso para a onely Que linda decoração! Parabéns! Até mais, amigos! Que lindo dia! Ótimo para tomar sol Regar as plantas Brincar no jardim E... Vamos jogar futebol! Sim! Vamos! Fazendo embaixadinhas E... Hum! Que delícia! Legal! On Non está tomando sorvete É importante saber dividir Mas, hein? Ha-ha-ha! Vamos andar de bicicleta! Claro! Ótima ideia! Pedala! Pedala! Epa! Todos têm que ajudar! Vixe! Uma poça d'água! Cuidado para não se molhar! Vamos andar de skate! Ótimo! Eu adoro andar de skate! Muito bem! Ganhando velocidade e... Cuidado, On Non! Puxa! Isso foi legal! Ai! É por isso que é importante usar capacete! Muito bem! Que legal! Fliperamas! Ué! Não está funcionando? Vamos nadar! Sim! Claro! Vamos lá! Preparar... E... Mergulhar! Uou! Que lindo fundo do mar! Hora de fazer algumas comprinhas! Vamos dançar! Sim! Perfeito! Dançar é muito divertido! Ah! Que dança animada! Que dança animada! Dança junto comigo! É tão bom dançar com os amigos! Obrigada por brincar comigo hoje! Foi muito divertido! Até a próxima! Uuuh! Uuuh! Que medo! Essa aranha parece ser muito assustadora! Ah não! On Non! On Nelly! Ajudem o peixinho! Tem... Uma cabeça! Um! Puxa a vida, On Non! E agora? Tem... Duas pernas! Uma... Duas! Tem... Duas pernas! Coitado do peixinho! O que aconteceu com ele agora? Tem... Uma barriga! Uma! Ha 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 ha! Vixe! E agora? Tem... Três mãos! Uma... Duas... Três! Tem... Três mãos! Puxa! A máquina da aranha está mexendo com o peixinho! Tem... Quatro braços! Um... Dois... Três... Quatro! Tem... Quatro braços! A aranha não cansa disso! O que está acontecendo com o peixinho? Parece que ele ficou zangado! Eita! Parece que a aranha se deu mal! Eu gostaria de saber se o On-On está preparado hoje! Uau! Uma máquina do alfabeto! Vamos começar! A aprender o alfabeto com o On-On! Uhul! Uhul! Um-Não! A... B... C... D... E... Continue! F... E... G... H... H... I... J... K... E... K... E... L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom trabalho, Hmm... Tchau! Aprenda os números com os animais marinhos! Tubarão azul, cadê você? Um tubarão azul. Águas vivas rosas, cadê você? Duas águas vivas Caranguejos vermelhos, cadê vocês? Três caranguejos Peixes laranjas, cadê vocês? Quatro peixes Conchas amarelas, cadê vocês? Cinco conchas Animais marinhas Animais marinhas Animais marinhas Supernau azul, Supernau azul Onde está? Estou aqui Ovelhinha 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 Onde está? Bé! Bé! Como vai? A ovelha Ovelhinha Pato Pocotó, Pocotó, como vai? O cavalo faz Pocotó!